As buscas pelo suspeito responsável pela morte do dentista Clay Bagatini na última sexta-feira, dia 12, seguem por todo o estado de Rondônia. Clay foi vítima de homicídio por um homem que havia marcado um horário de consulta com ele. Ao ser chamado para o consultório, o homem sacou uma arma e disparou várias vezes contra a vítima. O caso aconteceu em Vilhena. No local do crime, a perícia coletou dois aparelhos celulares da vítima, juntamente com uma xícara utilizada pelo suspeito para a coleta de material genético. As câmeras de monitoramento também poderão ajudar para identificar o suspeito pelos disparos. E a cidade de Jaru está sendo palco da maior operação policial já realizada na região. O objetivo é capturar Maico da Silva Raimundo, de 27 anos de idade, o principal suspeito de assassinar Clay. As autoridades consideram o Maico altamente perigoso e mobilizaram aproximadamente 250 policiais, cães farejadores, 70 viaturas e um helicóptero para a busca. Há indícios de que ele possa estar ferido, pois uma quantidade significativa de sangue foi encontrada na cena de uma recente troca de tiros com policiais. Após três dias de busca incansável, Jaru continua em alerta na busca por Maico da Silva Raimundo, que ganhou o apelido de Lázaro de Rondônia. O indivíduo de 27 anos é considerado altamente perigoso pelas autoridades. A operação policial é crucial para localizá-lo e garantir a segurança da região.